Boa tarde a todos, sou o professor Christian Rotemberg, da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Está comigo hoje o Dr. Rafael Rosa, que é o principal autor intelectual desse projeto, que agradecemos a oportunidade de apresentar no workshop Conectividades 5G na Amazônia. O projeto tem esse título, Redes CLT Comunitárias no Brasil, modelamento, implantação, manutenção sustentáveis com base a novos paradigmas de redes. Então, nessa apresentação, vou fazer uma introdução ao escopo do projeto, a motivação, e logo a seguir o Rafael vai passar mais alguns detalhes das atividades que já foram feitas e algumas considerações adicionais sobre os projetos de redes comunitárias sem fim. Então, o projeto, né, é um projeto de pequeno porte, financiado pela FAPESP, né, e veio motivado, né, por alguns relatórios, em particular, esse de 2018, né, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, onde ele, né, evidenciou, né, a ampla desigualdade que existe, né, entre as classes econômicas, no que diz, em relação ao acesso à internet, entre outros, né, também evidenciado nas análises nas áreas urbanas e rurais, e ele todos conhecido, né, como acesso à internet, um catalisador ao desenvolvimento social, econômico e tecnológico. Então, as redes comunitárias, né, é um tema que já tem há algum tempo, né, que está acontecendo, principalmente, elas têm sido desenvolvidas com base na tecnologia Wi-Fi, e recentes, né, avanços tecnológicos, tecnologias open source, tecnologias de baixo custo, redes de rádio definidas por software, né, um conjunto de projetos colaborativos, tem permitido, né, pensar em redes LTE comunitárias, ou seja, usar a tecnologia de LTE, né, de acesso de redes celulares, de redes móveis, né, para esse tipo de redes comunitárias. Então, eu já falei alguns pontos fundamentais aí, da motivação, né, essas, o acesso das classes com menor poder econômico, se dá principalmente através de celulares, através da rede celular, né, tanto em áreas rurais, quanto em áreas urbanas, né, diferentes organizações, né, no mundo todo, né, estão promovendo, né, têm apoiado, nesse momento, desse tipo de redes comunitárias. Já falei que o LTE está se tornando uma tecnologia que pode ser considerada, e é aí que o nosso projeto, em vista, trazer alguma contribuição, produção, junto com tecnologias habilitadoras na socialização de redes, né, mais especificamente, redes definidas por software, e virtualização de funções de rede, né, as duas juntas, né, trazendo para o domínio do software, o controle, a inteligência, e permitindo modelos mais eficientes para a operação das redes, né, das redes, que juntam, né, que eu queria chamar esses novos paradigmas aplicados, né, para as redes comunitárias sem fim. Tem essa, essa, essa declaração também, dos direitos humanos, né, como a internet, né, o acesso à internet tem um papel muito relevante, né, então fica aí também, né, como fundo da motivação do nosso projeto e das redes comunitárias em geral. Então, quais são as, as metas, né, do nosso projeto? Fazer uma caracterização ampla das redes, do cenário de redes comunitárias no Brasil, estudar, né, o estado da arte e como esses novos paradigmas de redes e sua concretização em projetos de código aberto, né, podem ser usados para a construção e operação desse tipo de redes comunitárias, com base na tecnologia LTE, desenvolvimento de algumas funções, de componentes chave, né, que, que demonstrem, né, a viabilidade da proposta, né, o gerenciamento mais inteligente, né, o desempenho esperado, a sustentabilidade do ponto de vista de resiliência também, né, o desenvolvimento de um plano, né, esse, um plano, a gente não vai desenvolver toda uma rede inteira, né, né, alguns componentes sobre, provas de conceito não ser desenvolvidas, mas nós queremos sim construir um plano de viabilidade, pelo menos contribuir para essa construção de um plano que possa servir como material de referência para aqueles que queiram levar as ideias, né, e a concretização desse tipo de redes, né, para os próximos estágios. falando em estágios, ou em fases do projeto, né, como eu falei, o projeto começou agora, no começo desse ano tão, esse ano tão complicado, então, nós temos feito o mapeamento, né, a identificação de redes comunitárias no Brasil, nós temos uma, uma primeira definição da arquitetura LTE, de algo e das tecnologias habilitadoras, atualmente estamos desenvolvendo, desenvolvimento, estamos desenvolvendo as metodologias de testes, né, de alguns componentes que a gente sabe que vão ser críticos, né, para mostrar sua viabilidade, e, né, nas próximas fases do projeto será feito, né, a operação, né, a definição dos modelos, né, da modelagem de como vai ser dar essa operacionalização e gerência das redes comunitárias, alguns algoritmos não desenvolvidos, né, e avaliados, finalmente, né, contribuir com a disseminação dos resultados relatórios técnicos, artigos científicos, entre outros. Bom, após essa introdução ao projeto, gostaria de passar a palavra ao doutor Rafael, que vai trazer um detalhamento adicional, né, e como eu falei, ele merece todo o mérito intelectual da proposta, e, Rafael, por favor. Obrigado, Christian. Então, aqui a gente vai dar uma visão geral sobre o que a gente tem feito no trabalho até então, passando inicialmente para um levantamento de contexto bibliográfico, que foi visto aqui no Fórum Global da Internet, promovido pela ONU, né, existe esse grupo de trabalho que é conhecido como DC3, uma colisão dinâmica de conectividade comunitária, que produziram três relatórios, que eu li e revi todo o material de 2016 a 2018, são materiais muito importantes e extensivos, que contêm, basicamente, ali, todos os, uma fonte muito rica de dados sobre redes comunitárias, aspectos legais, aspectos de levantamento de políticas, desabilitadores, exemplos de redes comunitárias no mundo todo, aspectos técnicos, como, por exemplo, a definição da criação do Libre Router, e até, no caso da criação da primeira rede LTE comunitária, enfim, são um material muito rico e recomendado para o pessoal que tem interesse em se engajar nessa parte de conexão em redes comunitárias. Dito isso, o que foi feito foi esse mapeamento inicial das redes comunitárias no Brasil, o objetivo é entender quais os requisitos e características dessas redes em operação no Brasil, como esses projetos foram feitos, as principais fontes que foram buscadas são no Instituto Nupéf e do Colab, com maior quantidade de projetos, na metodologia o que se buscou principalmente foi entender as dificuldades desses projetos, como foi feita a infraestrutura e como as redes se sustentam, e foi claramente observado que todas as redes foram implementadas com tecnologias Wi-Fi, e as fontes de financiamento vieram principalmente de empréstimos ou de financiamentos por bolsas concedidas por instituições nacionais e internacionais. dado então esse levantamento que se buscou foi o levantamento de projetos de código livre adequados ao que seria uma rede comunitária LTE, no sentido 4G, 5G. Há uma diversidade enorme de projetos sendo desenvolvidos no mundo inteiro, a ideia foi entender a documentação desses projetos, os ciclos de desenvolvimento, as linguagens de programação, como esses projetos têm sido articulados por diferentes entidades, como a ONF, e como esses projetos pretendem implementar características adequadas, ou mais características mais inovadoras nos aspectos das redes de acesso sem fio, e também na parte do core 4G e 5G. Em particular, um destaque importante é um projeto chamado Quote, que é Community LTE, que é a primeira rede comunitária LTE que foi implementada no mundo, na Indonésia, pelo pessoal da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. O projeto foi construído e implementado utilizando a tecnologia Open Air Interface, houve uma grande customização dos setups, a rede e o projeto em si continuam em evolução, e é importante dizer que o pessoal que desenvolveu esse projeto, a gente entrou em contato com eles, eles estão migrando do Open Air Interface para o Open 5DS, que eles estão buscando de uma forma de consolidação de tecnologias LTE, e até para 4G, para 5G, para a construção de redes comunitárias. Então, acharam interessante o nosso projeto, porque com base nas tecnologias deles, a gente vai buscar evoluir isso do ponto de vista de utilizar redes definidas por software, e função de virtualização de rede. Aqui, o que eu busco trazer são alguns insights sobre o que a gente tem feito, e o que que, com base nessas atividades até então, o que que é importante relatar sobre o estudo de redes 4G e 5G comunitárias. A gente vê que, atualmente, esses diferentes projetos que a gente levantou, essa bibliografia, essa comparação, né, a gente vê instalação, teste, tudo mais, alguns desses projetos já começam a utilizar uma tecnologia chamada EBPF, que é uma tecnologia de... que tem sido revisitada ultimamente, evoluída por diferentes empresas, e consolidada, é uma tecnologia de... praticamente de processamento rápido de pacotes de rede, utilizando o kernel do Linux, com um compilador que pode executar e carregar esses programas EBPF em tempo de execução no kernel, o que torna isso bem atrativo, nos aspectos de tolerância a falhas. A gente vê que existem diversos fabricantes que já estão dando suporte em redes, né, somente nas NICs, né, as interfaces de rede, de computadores, têm sido definidas como inteligentes, porque elas têm tido suporte a esses programas EBPF, e a vários outros tipos de customização de pacotes de rede, então você consegue extrair esses pacotes de rede direto do hardware, tendo características bem definidas de latência e desempenho. E é importante dizer que P4, que é uma linguagem para customização de programas e planos de dados, muito consolidada e muito difundida, já tem um compilador para EBPF, tanto para kernel quanto também para espaço de usuário, que é possível definir programas nessa linguagem e compilar ela, compilar esses programas para EBPF. O fator importante aqui é dizer que já tem grupos de pesquisa utilizando EBPF para redes 4G e 5G, como é o caso de um pessoal da Universidade do Politécnico de Torino, na Itália, que fizeram uma prova de conceito com um gateway móvel 5G, utilizando EBPF. Aqui vale destacar também, que a gente vê como muito importante o papel da Open RAN Alliance, que é uma entidade que surge em paralelo ao 3GPP, que faz os padrões de 5G, 4G, 5G e redes móveis. E essa URAN Alliance surgiu para desacoplar os elementos ali das redes de acesso móvel, tanto de forma horizontal quanto vertical, isso dá muita flexibilidade, consegue tornar a rede de acesso bem mais inteligente. Existem projetos open source que estão migrando no sentido de adotar essa arquitetura, existem já a rede em operação no Japão, que já colocou essa arquitetura em funcionamento e tornando ela não só adequada, mas como melhor que redes existentes. E o principal fator que a gente vê em possivelmente adotar essa arquitetura é que ela habilita formas de a gente extrair somente as funcionalidades que a gente precisa, como a programabilidade e a modularidade das funções de acesso à rede. Então, a gente consegue possivelmente capturar somente as funções necessárias para redes comunitárias, e não todo aquele framework de especificação do 3GPP. Um outro ponto importante é que a gente vê que o gerenciamento de espectro de rádio é importante de ser revisado, principalmente aqui no Brasil, onde diferentes regiões têm diferentes necessidades de utilização desse espectro. Tanto pelos white spaces, né, que são os resquícios da TV analógica do Brasil, e que existem tecnologias que não precisam determinar mais aquele mecanismo de comando e controle que eram faixas específicas determinadas. A gente tem tecnologias que conseguem fazer compartilhamento de espectro, como é o caso da questão da Citizen Broadband Radio System, que foi proposto, né, e vai ser adaptado, utilizado nos Estados Unidos, para utilizar compartilhamento de espectro para redes privadas, LTE, 4G e 5G. Do ponto de vista da governança, um ponto importante a destacar, que a gente entra em função de redes comunitárias, é que os aspectos legais de uma rede comunitária, quando implementada, precisam ser levados em consideração, isso é muito evidenciado naqueles relatórios do DC3, aquele grupo do IGF. As pessoas em si na rede também precisam ter uma orientação de que os recursos da rede são escassos, tanto do espectro, latência, quanto banda, então precisam ter uma ideia de que aquilo é um bem comum, a comunidade. E é importante entender que aspectos de sustentabilidade devem ser levados em consideração quando construir e manter a rede. Isso é muito ainda mais evidenciado pelas barreiras que o pessoal tem em adotar a internet, numa pesquisa feita em 2014, que as comunidades precisam não só ter incentivos, ter acesso de forma acessível à rede, mas também precisam ser capacitadas a usar e manter a rede, e terem acesso de infraestrutura, não só da conectividade em si, mas também de energia elétrica, o que não ocorre em muitas regiões remotas, aqui no Brasil, principalmente. Aqui é importante destacar que existem entidades que fazem essas medições de levantamento de métricas sobre métricas que podem ser adotadas para a sustentabilidade de redes comunitárias, como a definição de Minifo Connectivity, do Alliance for Affordable Internet, e o índice de inclusividade da internet, que é uma pesquisa feita que levanta diversas métricas de conectividade no mundo todo. O que a gente vê é que essas métricas e essas tecnologias que a gente levantou são uma forma de definição importante de políticas para acesso e para a sustentabilidade de redes comunitárias no mundo como um todo. E isso leva a crer que a gente deve considerar os aspectos legais, sociais e econômicos, principalmente aqui no Brasil, onde a gente vê que, por exemplo, nesse período de pandemia, a gente tem uma amplificação da desigualdade do acesso à internet, a gente vê que, em termos de aspecto econômico, o setor rural ainda pode evoluir bastante, a gente tem certos problemas aí em legislativos que precisam ser resolvidos, que, por exemplo, a gente tem um fundo de universalização do serviço de telecomunicação que praticamente nunca foi usado para os seus devidos fins, que é aumentar e diversificar os serviços e a conexão à internet no Brasil. Enfim, e eu recomendo todos cursarem essa escola de governança da internet, que é promovida pelo CGI, pelo NIC-BR, que eu tive a felicidade de cursar uns anos atrás, que levantou esses aspectos, não só técnicos da internet, mas como sociais, econômicos e legais, para entender melhor que tecnologias realmente são uma forma de definição de políticas, principalmente aqui no Brasil, no período que a gente está vivendo. Por fim, o que vale ressaltar do nosso trabalho é que a gente tem feito esse trabalho, o trabalho foi proposto em 2018, a gente começou os projetos dele agora nesse ano, a gente vê que o Brasil realmente precisa de redes comunitárias, a grande parcela da população ainda não tem acesso à rede, tem diversas tecnologias habilitadoras que a gente vê, que vão dar oportunidade para a gente utilizar elas, principalmente tecnologias de código livre, como é o caso dos flagestos levantados, da utilização de ABPF, principalmente tomando como base a arquitetura da Open RAN Alliance. Existem ainda uma grande parte de termos e aspectos legais que a gente precisa revisar, principalmente em termos de acesso, de gerenciamento de acesso ao espectro de rádio. E o que a gente tem mais como objetivo nesse projeto é que ao fim dele a gente vai conseguir produzir um guia de implementação de uma rede comunitária LTE no Brasil, de forma sustentável. A gente vê que sustentabilidade, não só em termos tecnológicos, tolerância a falhas, performance e tudo mais, é importante, mas também os termos econômicos legais e sociais são muito importantes também. Isso é o que vale frisar do projeto. Por fim, a gente agradece aí a FAPESP, que é a principal agência financiadora do projeto, na chamada da MCTIC 2018. E com certeza vamos estar abertos a questionamentos aí e esclarecimentos do projeto e, se possível, também a colaborações. Obrigado, Rafael. Eu tenho certeza que nesse workshop que vai acontecer agora, nesses dias, vai ter muitas atividades sinétricas, correlatas, tem a iniciativa aí da UFPA, dessa rede 5G também, e tenho certeza que podemos identificar próximos passos, colaborações nesse grande mundo que está acontecendo, de conectividade 5G, suborganização das redes, open source, tem muita coisa a ser feita de forma comunitária. uma comunidade científica e projetos comunitários para avançar o estado da arte, trazer sustentabilidade e, como um todo, melhoras nas nossas vidas, na vida da sociedade. Rafael, obrigado. Obrigado à organização do evento e estamos à disposição para maiores contatos. Abraço. Abraço. Abraço.